Quem disse que o Brasil não é Hexa? Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes. O feito supera o Rei Pelé nos gols pela seleção brasileira. No interior de Alagoas, a camisa 10 iniciou a carreira aos 14 anos e desde então vem colecionando prêmios no mundo do esporte. Crack dentro e fora dos campos, Marta é uma das maiores inspirações femininas. Além de vestir a camisa verde e amarela, ela é embaixadora da ONU, assinando projetos que promovem a igualdade de gênero e empoderamento feminino ao redor do mundo. Aos 32 anos, ela já construiu seu legado na história. Entrou até para a calçada da fama do Maracanã, prestígio que divide com o Pelé e o Garrincha. Marta Vieira da Silva, um nome comum de uma mulher extraordinária. Feliz Dia das Mulheres, Marta! Enquanto dormia, Maria da Penha sofreu um tiro nas costas e ficou paraplégica. Quem deu o tiro foi o próprio marido dela. Ela poderia ser apenas mais uma vítima de violência contra a mulher, mas resolveu ir além. Fez da luta dela a busca pela proteção e justiça de todas as mulheres. Hoje, quando falamos o nome dela, lembramos da lei assinada em 2006, que tornou mais rigorosa a punição para agressões contra as mulheres. Um marco no Brasil, que ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de feminicídio. Segundo dados do IPEA de 2015, a Lei Maria da Penha contribuiu para reduzir cerca de 10% na taxa de homicídio contra as mulheres praticados dentro de casa. Maria da Penha Maia Fernandes é muito mais do que o nome de uma lei. É exemplo de força e resistência. Hoje o dia também é seu. Parabéns, Maria! Há mais de 40 anos, as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos que toda pessoa tem direito à educação. Mas no Paquistão, esse direito não prevalece. Segundo o relatório das Nações Unidas, 55% dos adultos paquistaneses são analfabetos. E entre as mulheres, essa taxa sobe para 75%. É nesse cenário que surgiu Malala Yousafzai. Aos 15 anos, Malala sofreu um atentado no Talibã. No ônibus da escola, foi alvo de tiros, por defender a educação para jovens mulheres. Mas isso não fez ela desistir. Anos mais tarde, a paquistanesa foi aplaudida de pé ao discursar sobre o tema na ONU. Um filho. Um professora. Um livro. E um pão pode mudar o mundo. A educação é a única solução. A educação é a primeira. Obrigado. Porta-vaz de uma causa nobre, aos 17 anos, ela se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Hoje, Malala promove a educação para meninas no Paquistão, recebendo um fundo financeiro com o próprio nome. Malala Yousafzai é a mulher, jovem e sonha com o mundo mais justo com a educação em primeiro lugar. Hoje, o dia é o dia dela. Parabéns, Malala.